A CIDADE NO BRASIL 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 OU Tu pensámas que eu não era capaz OU Tu pensámas que eu não era capaz Tu pensámas que eu não era capaz Mas estou a acreditar se hoje éramos capaz Agora estás a ver onde é que tu estás Só consegues ver onde é que tu gás Tu vais e vês e vês o mesmo rapaz A minha Gai é só o 6x Já tenho uma que lixique É o pico chique Mas vim que dará com o 6x Tu não fez estas cenas Estou dentro à espera de um pico Agora faz umas cenas Não te lixique Tenho memórias desde a cabo do cruz ao pico Quando tu histórias e tu nem abres o big bitch Então olha como tu verás Aqui nada muda pois We cheet a passar batendo nas prisões Vamo um pibs de e-bo' Oh t'sc vula parte break dance Beat sirito Estes dois na rua atrás Guys, Bitch, Kick, Freak, Go! 1,4 e 3,2,14,5,30 1,4 e 3,2,14,5 1,4 e 3,2,14,5,0 2,4,5,0 Muito tempo fora Mas chegou a hora 1,4,5,0 Testemunho ao meu triunfo Em todo o fato de eu te juro Quando eu parto a sua boca toda Antes eu parto a sua boca toda Tu pensavas que eu não era capaz Tu devia ficar em paz Mas eu não vou ficar atrás Porque eu sou capaz Eu sou capaz Tu pensavas que eu não era capaz Tu pensavas que eu não era capaz Tu pensavas que eu não era capaz Eu não era capaz Lishman! Desculpa, Cristiano! Acertai-te agora! Brigitteus!